Olá amigos da internet, aqui é do Estúdio Jota, estamos gravando vinhetas para todo o Brasil, viu? Esse é o local, o nosso local de trabalho, onde trabalhamos aqui gravando as nossas chamadas evangélicas, chamadas de comerciais para rádio, carro de som, é só entrar em contato conosco, o nosso WhatsApp é o 98987063711, gravamos para todo o Brasil, é rapidinho, é só mandar e a gente já envia a sua vinheta, tá bom? Vamos lá, demonstração do nosso trabalho. Vamos lá aqui, o evento que vai impactar o Maranhão, Neemias 2021, mais demonstração aqui do nosso trabalho, confira só. O evento que vai impactar o Maranhão, Neemias 2021, vem aí, o maior show gospel do ano, com a banda Só em Louvão. Se você tem de dez a quinze anos e gosta de aventuras e desafios, seja um desbravador e sinta a emoção de brilhar por Jesus. É COCLEAN, engenização de estofados, sofá, cama box, tapetes, bancos de carros e carpete. Atendemos toda a região metropolitana de São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Passo do Lumiar. É COCLEAN, engenizações. Trabalhamos...